Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos, gente, olha o tanto de lixo. Porque as moças não conseguem entrar porque o Lucas tá aqui dormindo. Chega! Amiga, pode colocar na mala dele, ó. Tudo que for reciclagem, ele leva. Pode colocar. Pode colocar aberta também pra molhar. Pode colocar lata de coca pra reciclar. Olha, isso aqui tá dando infiltração, mofo. Abre todas as janelas, tira o zácaro, tira os ratos. Tira a gente sem noção, limpa, limpa! Olha o que tem aqui no chão da calcinha de enchimento com o Lucas usando essa bunda murcha dele. Chega, hora de levantar. Você não falou que ia começar o ano diferente? Ou é ano que vem? Gente, pra organizar minhas coisas hoje, que eu tô desano. Tô dando linha na pipa ou quê? Olha, você não pediu pra acordar ali? Será lixo na minha mala? Eu vou pôr na sua... Quem que produziu? Só eu? Só! Quem comeu um bagotão de Doritos ontem? Nós muito loucas caminhando, do nada uma cobra aparece. É jararaca? É jararaca? Cês tá vendo ela ali, ó? Em pé, louca pra dar o bote. Gente, ela é louquinha pra dar o bote, gente! Não sei por que que a gente tá com medo. Que aqui é o próprio Instituto Butantã. Caninana, Cascavel e Jararaca. Gente, isso é daquela ali. É a fia, tá? Vocês têm que ver a mãe. Virgínia quer gritar? Tava a gente caminhando uma surucucu, rabo de fogo, pronta pra dar o bote. Verdade, eu gravei tudo. Mentira, deixa eu ver. Já gravei tudo, vou te mostrar. Bom, gente, é isso. Deixa eu chamar a estrada pra cobra, saímos louca. É, você não sabe, tinha uma cobra ali. Sabe o que eu fiz? Sentei nela. Agora, dá um rolezinho cabestes. Bom, gente, não vai dar pra gente fazer o nosso passeio. O negócio tá afundando pra trás. Bora, gente, me solta aqui! Ai, você consegue parar. Pera aí, tenta beirar. Pera aí, joga pra esse lado. Daqui alguém, eu pulo pra cá. Não, calma. Você joga pra lá, eu vou pra cá. Não, calma. Amiga… É que todo mundo tem que se equilibrar juntas. Então, calma, tem que… Pra que lado? Eu vou pra frente, gente, ali! Dá uma acelerada, Lucas. Calma, eu vou ligar, tô com medo de ir pra frente com tudo. Devagar, pelo amor de Deus. Tô uma princesa a bordo. Também é a ideia das bonecas aí. Três e o jesqui. Pera, tá quase. Cuidado, calma aí. Para, pode parar, pode parar. Eu pulo. Calma aí, calma aí, não pula ainda. Vai jogando pro lado da ponte. Ele tá desligado. Ai, não pula, amiga! Vai pular, porra! Amiga, não! O que eu faço? Espera! Calma, volta, volta. Miga, pra lá, me joga pra cá, que eu pulo na banguela. Lucas… Não, gente, não deve ficar longe! Não! Dá um Babette Haber pra mim. Ah. Ah, da boca não precisa, amor. Obrigada, gratidão, tá? Gente, tô indo embora, fui eliminada. Eu sei que vai ser horrível esse dia sem mim, porque eu carregava entretenimento nas costas. Que fique tudo bem claro, tudo muito feliz sem a minha presença, que é uma presença divina, amável, elegante, humorada, fofa, querida, higiênica, limpa e maravilhosa. Bicho, imagino que vocês vão ficar muito tristes sem a minha presença aqui na Fazenda. Vamos! Super rápido! E é isso, estão me despedindo, acabei de ser eliminada com 33% dos votos. Estão seguindo o meu caminho. Vai embora mesmo? Agora? Amiga, eu tô indo embora. Tô indo embora, tipo… Porque eu tenho trabalho. Tenho três reuniões, quatro viagens, daqui eu vou pra Bahia, Bahia, eu vou pra Punta Cana, Punta Cana. Eu dou uma paradinha em Fernandópolis, vou pra Futuranga de Jales e eu vou pra Bahia. Ai, ela voltou! Ela voltou! Gente, não era nada de fora do… Gente, tchau, obrigada a todo mundo que votou em mim. Não, amiga, eu não acredito! Eu te amo! Vai botão! Fala minha puta! 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 Tô indo pra Goiânia, gente. Super tranquilo o caminho, tá? Só alguns buracos que eu vou deixar a foto aqui. É, não tem sinal. O único sinal que tinha era aquele de rádio. O rádio não tava calibrado. Mas, aleluia, chegando, já não tá na estrada de asfalto. Papagaio! Acabei de chegar aqui na Vivíbora, que eu vou dormir aqui hoje. Gente, eu tô com uma fome. Ui! Vou preparar uma latomiazinha pra comer. Se eu falar que não tem um restaurante aberto aqui em Goiânia, vocês acreditam? Dá um Babette Haber pra mim. Ah! Ah, da boca não precisa, amor. Obrigada! Gratidão, tá? Amor, fale dela! Mas quando for falar dela, fale muito baixo! Acabei de fazer uma escova. Sabe aquela escova que alisa, sabe? Que solta o anjo da boneca? Ó! Continuo com a blusinha da Maria Alice. Eu tô indo embora pra São Paulo hoje. Aproveitei pra fazer uma escova e hidratar meu cabelo. Sabe aquele cabelo destruído da raiz, as pontas? Pois muito que bem, não é mais o meu. Pois estou hidratada, lisa, cheirosa, perfumada, cauterizada, nutrida e poderosa. Porque você vale muito. Ô, gente! Toda vez que eu faço escova, eu fico me sentindo a cara do pica-pau, do leão do pica-pau. É praga de puta! Foi eu fazer escova. Nunca chove em Goiânia. Ó! Acha, gente! Acha! 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 Obrigado.